Lourenço e La Nota Falsa Lourenço e La Nota Falsa Os alcaloides nunca gravaram Uma fita demo Certamente nunca tocaram No óbrio pro rock Lá 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 E vamo lá Que tal agora você rever o seu conceito Sobre rock? Que tal agora você trocar essa camiseta Dois jamones? Que tal agora você rever o seu conceito Sobre rock? Que tal agora você queimar essa camiseta Dois jamones? Exalar Lá 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 Mansos irmãos frota Desapareceram Lá 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 O foguete luz foi achado Dentro de um bicho da seda E vive feliz do outro lado Do rio e do planeta Lá 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 Que tal agora você rever o seu conceito Sobre rock? Que tal agora você trocar essa camiseta Dois jamones? Que tal agora você rever o seu conceito Sobre rock? Que tal agora você queimar essa camiseta Dois jamones? Dois jamones? Dois jamones? Dois jamones? Dois jamones?